Tá vendo esse bolo lindo em forma de coração? Pois essa é uma receita especial para comemorar o Dia das Mães que a União me convidou para fazer. E para conferir os ingredientes dessa e muitas outras receitas exclusivas para o Dia das Mães, você pode clicar aqui em cima no card ou aqui embaixo no link da descrição e ir lá para o site da União ver todas essas maravilhas para você poder fazer especialmente para sua mãe. Então vamos começar que esse Red Velvet é só amor! Para começar, eu vou bater os meus ovos com açúcar refinado da União na batedeira até que ele vire um creme fofo esbranquiçado. Enquanto o meu creme bate, eu vou aproveitar para untar e enfarinhar minha forma de coração porque a mamãe merece, não merece amor? Merece totalmente! Quando o seu creme estiver bem branquinho, você acrescenta a manteiga em temperatura ambiente e bate bem até essa massa ficar completamente homogênea. Depois, com a batedeira ainda ligada, você acrescenta o bicarbonato de sódio, o sal, a essência de baunilha, o cacau em pó e os corantes. Na sequência, acrescente a farinha peneirada, alternando com o creme de leite de caixinha em duas partes. Por último, é só você colocar o fermento, mexer mais um pouquinho e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus até que toda a sua casa esteja cheirando a bolo ou que você coloque um palitinho no centro e ele sai limpo. Quando o bolo ficar pronto, você coloca ele em cima do forno para esfriar e assim que ele esfriar, você leva para o congelador. Você vai ver como vai ser muito mais fácil cortar ele quando ele estiver gelado. E se você está gostando desse bolo super especial para o Dia das Mães, dá like aqui no vídeo e compartilha em todas as redes sociais. Aproveita para me seguir em todas elas, eu estou sempre no Periscope fazendo vídeo ao vivo para vocês e também comenta aqui embaixo para mim o que você vai fazer de especial no Dia das Mães para sua mãe. Enquanto o meu bolo gela, eu vou bater o creme para a gente rechear esse bolinho bem gostoso. Para o meu creme, eu vou precisar bater a manteiga com glaçúcar união e para isso eu preciso peneirar o meu glaçúcar. Então você junta a manteiga e o glaçúcar peneirado dentro da batedeira e bate isso até virar um creme bem liso e homogêneo. Mas o que é o glaçúcar? O glaçúcar é um açúcar de confeiteiro da união que é bem fininho e é ótimo para bater creme. Na sequência, com a batedeira ligada, eu acrescento o creme cheese aos poucos e também a essência de baunilha. Assim que o creme se misturar bem e ficar completamente homogêneo, você coloca na geladeira por 15 minutos para ele firmar. É com esse creme bem gelado e consistente que a gente vai fazer as rosas do nosso bolo Red Velvet. Veludo vermelho, não é isso? O veludo vermelho, amor. Com o tamanho da minha forma, eu fiz o bolo em 3 camadas. Agora, não se preocupe se a sua forma for um pouquinho menor ou um pouquinho maior, você pode ter mais camadas ou menos camadas sem o perigo de destruir o seu bolo. É a regra de 3, né? É a regra de 3. Você viu ali um dedinho e meio, mais ou menos, para cortar as fatias do seu bolo? Pode cortar que vai dar certo. Você coloca o seu creme dentro de um saco com bico pitanga e vai fazer as rosas desse bolo delicioso. E eu dedico esse bolo especial para todas as mães do Brasil e principalmente para a minha, que infelizmente ela está longe e eu não posso entregar esse bolo para ela. E para você que também quer fazer uma homenagem linda para sua mãe e não pode levar um bolinho como esse porque ela também está longe que nem a minha, você pode ir lá no site da União que eles deixaram mensagens especiais para você personalizar e mandar para sua mãe. Pode fazer o bolo e mandar mensagem. Pode também fazer o bolo e mandar mensagem. E para você aí que pode fazer esse bolinho lindo para sua mãe, aproveita e faça porque ela merece muito. Um feliz dia das mães para todos vocês. Mãe, amo você. Beijo. Tchau.